Eu sou o Abelardo Barbosa, ou Chacrinha, estou naquela, eu estou no toca-aquela, eu estou naquela, eu estou no toca-aquela. A música que me faz dançar, são tantas as músicas que me fazem dançar, mas a que fez a avenida inteira sambar, foi o samba que foi feito em homenagem, quem não se comunica, se entram bem, quem como fica. Toda música me faz chorar, eu sou muito sentimental, mas tem onde eu gosto muito, que é Tudo Passará. Olha, eu vou lhe dizer um negócio, essa música faz qualquer um voltar na casa. Estou de volta pro meu aconchego. Não tem aconchego melhor na vida do que a infância da gente. Agora, qual é a música que melhor representa o Chacrinha? A música que me representa é a música que me apresenta. É o tema do Chacrinha. É, ô Teresinha, ô Teresinha, é um sucesso a discoteca do Chacrinha. É, ô Teresinha, ô Teresinha, é um barato o cassino do Chacrinha. É, ô Teresinha, ô Teresinha, é um barato o cassino do Chacrinha. Esse negócio de funeral, morto, não tem que escolher nada. Mas, se alguém quiser fazer uma homenagem pra mim, eu sou muito grato aos meus amigos da Bahia, ao Gilberto Gil, que fez uma música maravilhosa. E que eu vou morrer, mas eu vou continuar balançando a pança. Então, eu vou tocar logo Aquele Abraço. Alô, alô, velho, aquele abraço. Alô, do Cida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, velho, aquele abraço. Alô, do Cida do Flamengo, aquele abraço. Você faz para ele. É o filho do quadro, cuida o negócio na mão. Que hoje eu consigo. Curtra, eu sou muito, quem vai, eu vou liberar. E aí, eu vou ficar por mim! Eu toco, que eu amo!